Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essa mudança que o Itaú está fazendo com os cartões do Itaú. Eu vou explicar para vocês de novo que houve muitas dúvidas referentes ao assunto. Então é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui e vem para o nosso grupo. Pessoal, a gente publicou no nosso blog, no nosso site, fizemos um vídeo também do Itaú, bombando esse vídeo, esse vídeo aqui do Itaú que eu estou mostrando para vocês, que fala sobre as mudanças do Itaú. Gostaria que vocês assistissem ele também, que é muito importante para vocês acompanharem a evolução dos cartões Itaú. E o Itaú manda uma nota referente a exibição de limite no cartão do Super App. Então, alguns cartões do Itaú, a partir do dia 28 de agosto, os cartões do Itaú terão mudanças nos limites. E muita gente queria que os cartões do Itaú passassem a ter limites. E houve alguns blogs aí que postou que o Itaú Personalité vai aparecer limite e tal. E eu vou esclarecer para vocês esse assunto, justamente porque é nota oficial do Banco Itaú. Por isso que eu digo para vocês, e falo sempre aqui no canal, eu tenho live todos os dias, de segunda a sexta e depois de domingo. Nós temos aí praticamente vídeos todos os dias no canal, através de assessorias de imprensa, notas oficiais, onde alguns blogs querem sair na frente. Então eles vão, olham no seu aplicativo e publicam como se isso fosse uma verdade para todo mundo. E aí causa aquele euvoroço nas pessoas, achando que vai ser para ele também e não é verdade. Então algumas coisas vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente com esses blogs que fazem cursos, vende, contato de gerentes e tal. Esses blogs aí são terríveis, que acabam criando assuntos que não são verdadeiros. É mais um clickbait para poder ganhar aí seguidores, né? Então fique bem atento a isso daí. E aí eu queria trazer para vocês aqui esses cartões que passam a partir de 28 de agosto a mudar o comportamento do limite. Como funciona hoje? Eu vou mostrar para vocês meu aplicativo. Onde você vai ver que aparece limite flexível. Então vai aparecer para você cartões limite flexível, né? Então onde tem essa aba limite flexível, hoje para você saber qual é o limite, ou você vai no aplicativo na aba Itaú e pede o poder de compra do cartão para que faça uma simulação da compra, ou você entra no chat com a atendente e pede para ela fazer a simulação, ou você vai na fatura do cartão do lado direito, aparece lá o limite disponível para compras. Seriam as possibilidades que você teria para poder enxergar o limite disponível dos cartões flex do Itaú, tá? E o Itaú fez uma operação e uma jogada com os clientes Uniclass, onde os clientes do Itaú Uniclass Mastercard Black e Visa Infinity começaram a operar com o limite disponível. E, lógico, deu super certo que o Itaú deu o poder de compra para o cliente. O cliente enxerga o limite disponível, dá mais aquela vontade de querer comprar mais. Então o cliente sabendo qual é o limite, ele entende mais. E o Itaú fez pesquisas, onde percebeu que o cliente queria que o limite flex saísse e entrasse o limite disponível. Então o Itaú, a partir do dia 28 de agosto, ele está trocando o limite flex para limite disponível. E os cartões que passam a mudar a partir dessa data são esses que eu vou explicar para vocês, mais os cartões que hoje já são disponíveis, tá? Então quais são os cartões hoje que já são limite disponíveis sendo Black? Então vamos lá. O cartão varejo do Itaú Black e Infinity, ele já aparece como disponível. O cartão Credicar Mastercard Black, ele já aparece como disponível. O cartão Pão de Açúcar Black, já aparece como disponível. O cartão Mastercard Black Personal IT sem anuidade, sem pontos e sem cashback, também aparece com limite disponível. Quais os cartões Black e Infinity que passam também, dia 28 de agosto, agora esse mês, apareceram o limite disponível. Veja, nota oficial do Itaú. A novidade beneficiará cliente dos cartões Itaú Uniclés Mastercard Black, Latam PES Itaú Mastercard Black, Latam PES Itaú Visa Infinity, exceto a versão Itaú Personal IT, e Azul Itaú Visa Infinity, que passarão a visualizar o valor do limite em seus cartões diretamente nos canais Itaú, com toda a segurança oferecida pelo Super App do Itaú. Ou seja, nenhum cartão Personal IT, com exceção do cartão Mastercard Black, sem anuidade, sem pontos, sem cashback, que já aparece o limite disponível. Cartão Itaú The One, cartão Itaú Personal IT, Latam PES Visa Infinity, Cartões Itaú Mastercard Black e pontos, cashback, cartões Visa Infinity Itaú Personal IT, não terão o limite disponível. Segundo Itaú, nota oficial do banco, esses cartões continuarão com limite flexível. Os demais cartões serão limites disponíveis, incluindo o tão querido cartão Azul Infinity, que hoje ele é flex, passa a ser disponível. O Latam PES Mastercard Black e o Visa Infinity passam também limite disponível. O cartão Uniclass Black Infinity, o Infinity já começou com a jogada de limite disponível, e o Black agora passa com o limite disponível do Uniclass, que são os cartões que entram nessa fase. E esses cartões que eu acabei de explicar para vocês. Então, essas mudanças vão beneficiar a gente, de que forma? Quando você abrir a fatura, ao invés de você ver limite de flexível, você vai ver limite disponível. Então, esse limite dará uma força maior para que você fale, olha, eu posso comprar até X valor. Caso você queira comprar mais do que esse limite que aparece para você no Super App, você vai clicar nesse botão que eu vou explicar para vocês, e pedir o poder de compra do cartão. Qual é o limite que eu posso gastar? Eu vou mostrar para vocês. No menu cartões, na opção aproveite mais seu cartão, clique em aumento de limite. Em aumento de limite, vai aparecer para você a opção de solicitar o aumento do limite do seu cartão. E aí o banco vai gerar o que para você? Uma opção. No momento, você não possui aumento de limite pré-aprovado, mas você pode simular um valor de compra. Então, clicando nesse botãozinho branco, em simular compra, ele vai mostrar quais cartões você quer simular uma compra. Então, ele vai mostrar lá o cartão azul Infinity, o Mastercard Black, o Personality Infinity, e você clica sobre ele e segue o passo a passo. Feito isso, você pode ou não ter aumento de limite no seu cartão para fazer aquela compra que você quer. Então, vai ficar mais fácil, porque vai estar disponível para você, a opção do limite disponível, mais o poder de compra para você solicitar mais aumento de limite. Caso não aprove na hora, você pode solicitar na hora, em segundos ele fala se você pode ou não comprar. Então, fica mais legal, fica mais fácil para você saber como operar com os cartões de Itaú, esses cartões que eu expliquei, tá? Eu acho que o cartão Personality The One, o cartão Mastercard Black Personality, Visa e Fim de Personality, o Latam Visa e Fim de Personality Latam Pass, são cartões de altíssima renda. Então, mostrar o limite ali, talvez fique um risco para o cliente de alta renda. O limite flexível, ele dá aquela opção, o cliente fica com interrogação, qual é o limite, né? Mas, de qualquer forma, você também pode solicitar o poder de compra no aplicativo, tá? Mas, para esses cartões, não terão limite disponível, segundo a imprensa do Itaú, tá? Então, essas mudanças acontecem a partir de 28 de agosto agora, e no nosso vídeo que eu postei para vocês, eu já expliquei algumas coisas para vocês, referente ao assunto, e trago esse vídeo para vocês, para complementar que está chegando a hora da mudança dos cartões Itaú, que dia 28 de agosto de 2024, os cartões passam a ter limite disponível, dando ao cliente um poder de compra maior. E fazendo também com que os cartões do Itaú fiquem mais competitivos com o mercado para limites, né? Porque os clientes acabam tendo dificuldade, principalmente o cliente que nunca teve um cartão Black, Infinity, ele vê lá o limite flex, ele tem essa dificuldade de entender qual que é o limite. E o Itaú mostrando para ele o limite, logicamente, que ele tem aquela vontade de querer comprar mais, de gastar, então, essa é a ideia do banco. Os clientes que usaram o poder de compra do cliente disponível, ele gasta mais. O cliente que é flexível, ele tem um pouco de receio de gastar e não passar a compra. Então, dá aquela barreira no cliente, né? Então, essa jogada do Itaú é justamente para fazer com que você ganhe, tenha o poder de compra, poder comprar e usar mais o cartão de crédito. Tá certo? Lógico, com consciência. Não vai gastar aí, porque você está vendo lá, 30 mil, 40 mil, 50 mil de limite, se você não pode comprar. Então, só compra aquilo que você pode gastar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Alex Rodrigues, um grande abraço. Guilherme Ale, um grande abraço. Adriana Silva, um grande abraço. E Léo Santos, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.